Galera, quero mostrar pra vocês hoje como a gente pensa e monta um groove. Meu nome é Leandro Maciel, contrabaixista, autor do método Brazilian Beats. E eu quero mostrar da maneira mais rápida, mais eficaz pra vocês, como que eu posso construir um groove, como é que faz pra quando você ouve aquele groove, como é que o baixista pensou. Pra isso eu tô aqui com o meu contrabaixo Ibanez SR850, com a captação Bartolini, e tô aqui com esse amplificador maravilhoso da Vostorm, tá, pessoal do Ataque, nacional, sensacional, esse amplificador aqui. Vamos lá, pra eu pensar em criar um groove, a primeira coisa que tem que pensar é se eu vou criar esse groove estacionado em cima de um acorde musical. Um acorde eu sei que tem tônica terça e quinta e sétima, né, são essas, basicamente, eu posso usar notas que fazem parte do acorde pra construir o groove. Nesse caso aqui eu vou usar tônica, terça, sexta, sétima, oitava, né, vou trabalhar com essas notas. Vou pensar o seguinte, vou fazer a primeira parte do groove, e eu vou fazer o groove pensando em quatro partezinhas, tá, pra ele não ficar monótono. Então ele vai ficar assim, ó, a primeira partezinha do groove vai ficar assim, ó. O que que eu faço aqui? Como é que eu faço? Eu vou fazer o Mi, lembrando que esse baixo tem cinco cordas, tá? Então essa corda não é a Mi, a Mi é essa daqui. Então esquece essa corda aqui, por favor. Então, eu vou tocar com o polegar o Mi, e vou abafar. Aí eu vou tocar com o dedo um, o dó sustenido, e com o dedo dois, eu vou ligar pro Ré, então. Então ficou, ó. Sexto e sétimo grau de Mi. Então. E vou puxar a nota Sol, que é a terça menor do acorde de Mi. Então tudo tem uma razão de ser, tá? Então ficou, ó. Aí, sempre abafando, ó. Agora eu vou puxar, em vez de ser a sétima e sétima, eu vou puxar a sétima e a oitava, ou seja, Ré e Mi. Então ficou assim, ó. Puxei de novo o Sol no final, olha. Agora eu vou pegar aquela sétima e sétima, e vou colocar uma oitava acima. Pronto, então o Dó sustenido e o Ré vai ficar assim. Então ficou assim, ó. Abafo de novo, e pra fechar, eu faço de novo sétima e oitava. Ligando. Então ficou assim, ó. Olha a primeira parte, então. Essa é a primeira parte. Aí eu faço um Bzinho, tá? Uma parte B, que eu começo fazendo igual. E aí eu faço... Então, fazer as duas partes. Então, essa é a segunda parte. Eu dou uma puxadinha sem nota nenhuma. E aí eu vou ligando, ó. E a última... Eu dou Slap, então ficou... Seria Ré, Mi, né? Ré, Mi, Sol, Lá, Lá, Si. Ré, Mi, oitava. Então, os dois ficou... E aí eu faço um B2. Eu faço o A, que é esse primeirinho, e faço esse B. Faço o A de novo, e faço um B2, que seria assim. Que vai ficar completo, vai ficar assim, então. De novo. Então, o B2, eu vou fazer o Mi, e já pulsa o Sol. De novo, o Sol é a terça menor. Então, não tem outras notas. São sempre as mesmas notas, ó. Mi, Sol... Aí eu vou puxar. Nada mais é do que... Lá, Si, Ré, Mi, Sol, Lá, Ré, Mi. Só que ligando, ó. Vamos ver inteiro como é que fica. Então, é lógico que eu posso fazer muita coisa aqui. Mas, o mais importante é eu pensar antes de criar um groove, e saber que notas que eu tô tocando. Não simplesmente sair tocando. Eu tenho que entender que eu tô fazendo um acorde, eu posso ir pra outro acorde, eu tenho que raciocinar. Saber o que eu tô fazendo, como eu vou fazer, e a hora que eu vou colocar tal nota. Tá? Tem que ter a técnica e tudo mais. E, se você quiser, entre em contato comigo, tira qualquer dúvida aí a respeito de contrabaixo, que eu quero te ajudar. Tá bom? Valeu!